Fala galera, aqui quem tá falando é o Vinícius, trazendo mais um vídeo pra vocês, junto com o Bernardo Agora vamos fazer mais uma mudança no canal, agora o Bernardo todo domingo vai participar do meu canal Vai ser todo domingo, nos vídeos aleatórios, tipo jogo, vlog, qualquer coisa Bernardo vai participar Então agora a gente tá aqui pra jogar um pouquinho de Fortnite, na época do aniversário do Fortnite, nesse vídeo de domingo É, então quando começa a partida a gente já volta, né Bernardo? É, então, grande ensinado, bora lá Galera, voltamos aqui na partida, e agora a gente tá no aniversário de Fortnite com esse ônibus todo decorado Perdi todo o meu fôlego aqui Essa música chata Eu já passei pro aniversário de Fortnite antes Ó, a gente vai caindo no lugar onde cai pouca gente Já sei, eu não gosto de cair pouca gente Bora cair ali Depois a gente vai pra parte mais difícil que é nas armas míticas Tipo a indústria de Stark Ou a... ou... O domínio do destino, que antes era o parque agradável Aí tem a autoridade, que antes era a agência, que você conhece Fortilha, que antes a plataforma ficava aí Não era fortilha O iate, que estava em um lugar, saiu do lugar É, tem inimigo aqui, caiu pouco Pra nossa sorte Mas infelizmente caiu Eu não sei se você vai conseguir matar ele Porque deve ser tudo triado Nesse jogo só tem cara bom Você é o único, mas... você é o único intermediário nele Essa eu acho que você estava mais juizinho Pelo menos você comprou o pacote de gente E antes tem uma skin Eu já achei uma CMG aqui Qual arma que pegou? É o mesmo botão no Minecraft pra tocar de arma É, você pegou uma pump de carga Você tem que segurar ela pra dar dano Segura o RT Segura o RT Você tá segurando ela Solta Não é LT, é RT O botão que atira É, mas você tem que segurar pra dar um dano maior Essa arma é diferente da que você estava acostumado Ah, a galera caiu aqui pra fazer quest Agora que eu vi tem quest aqui Toma cuidado, velho Tão atirando na gente Ó, derrubei, derrubei, derrubei Eu tô doendo, eu tô doendo Mata ele, mata ele, mata ele Não, deixa ele ir pro amigo Não, deixa ele ir pro amigo Não, deixa ele ir pro amigo não Matei Pega essa arma Pega essa arma Mano, eu consegui matar o cara de sniper, velho E eu sou muito ruim em sniper Sai daí, velho Não, deixa ele ir pro amigo Não, deixa ele ir pro amigo Não, deixa ele ir pro amigo Toma aí, menino Ah, menino, você matou ele Ah, desculpa, cara Vai, pega todo o loot Ó, você precisa ajeitar o inventário, cara Ajeita o inventário Ó, você aperta o botão de... Você sabe a... Tipo a cruzinha que tem aqui No controle Aperta a parte de cima dela E não aperta agora não, mano Tem cara indo É por causa que tem cara destruindo Parede Aqui, aqui, aqui Aê, menina Essa é a primeira aqui nessa temporada Gostei Pega essa arma Pega essa arma Pega essa arma Ela é boa Pega essa arma Pega essa arma Ela é boa É melhor do que essa de carga que você tem Não larga a R Pega a R R é boa Mas não larga a esculpeta, meu amigo A esculpeta é... Ó, bota o seu inventário na espingada de carga Pega ela na mão Mas tem que você largar a R Ó, o cara aqui Pega, deixa eu dar um sacode Não mata ainda Onde que está o amigo dele? Pera aí É a espingada de carga É pra iniciante, velho Porque ela... Não, eu acho que é mais pra pro player Matei o outro Matei o outro de sniper, velho Hoje eu tô bom de sniper Ou é que os caras estão muito parados mesmo É, eu vou ajudar que eu não lhe abuso também Porque eu tô dançando essa dança Olha, olha essa dança que eu tenho Bora dançar junto Aperta a X quando eu tô dançando essa dança Vai, aperta a X Não, aperta a X Aperta a X, velho Aperta a X aqui na minha dança Aperta a X em mim Aperta a X em mim Vem lá pra perto Não, não, Bernardo Vem aqui Vai Clica a X Clica a X X X X no controle Vem em mim Aperta a X Que tu vai conseguir dançar sincronizado Sabe como você pega a arma? Clica a X em mim Clica a X em mim Caramba Olha dentro Bernardo, eu tô tentando te ensinar a jogar E tu não colabora, velho Aqui Todo mundo pensava que aqui seria o Castelo do Alcomen Mas não é Sabia, Bernardo? É, eu não sabia Sabia nada Não é por aí que sobe É por aquela montanha ali, ó Só por esse morrinho O cara não quer subir pelo morrinho Cê quer morrer aí Pela tempestade? Então, você tentou te seguir essa tempestade de óculos A tempestade nem tá aqui, velho A gente tá na safe A gente tá no círculo que protege da tempestade Se a gente não estivesse A gente já estava morto Não, a gente tava derrotando um monte de caramba naquela ilha Lá no lugar do Alcomen Lá no lugar dos corais Tô bebendo um xildinho Ó, vai te dar um xildinho pra tu beber Não, tu vai morrer Tu vai morrer Tu tá fora do círculo, Bernardo Eu tava no círculo Eu tava no círculo Aê, sobe pelo morrinho, velho Me segue, Bernardo Me segue, me segue Me segue Me segue Aí eu matei uma pessoa Eu matei quatro Tá aparecendo ali Você tá vendo aquele simbolozinho de mira? Aí tá um nele, né? Porque tu matou uma pessoa E pra mim tá quatro Não, pra mim não confunde nada Pra mim não confunde Peixe Tô aqui É mais ou menos como Minecraft esse jogo Ó, cê aperta Y Cê pega a picareta E tu pode bater na árvore Pra quebrar ela Vem, Bernardo Dá pra destruir pedra Com a picareta Deve ser porque o grupo tá público Deixa eu deixar ele privado Ó, a tempestade começou a vir A gente tem que correr É esse lugar que a gente tem que ir, ó Eu vou marcar Só corre pra essa direção Onde eu marquei Essa vai ser a parte mais chata do vídeo Se a gente ficar quieto Só correndo É verdade, Jair Eu só te descei Com a tempestade Tem que ficar correndo É, mano É por causa que É por causa que a tempestade tá dando E se você ficar Parado nela Cê morre Mas se ela começar a vir Você tem que fugir E quando a gente chega Dentro do círculo A gente já tá seguro Que ela não vai mais nos pegar É, você jogava Dentro da temporada A temporada 2 Do capítulo 2 Mas cê ficou Uma temporada Sem jogar Que foi a temporada passada Cê ficou Essa temporada Inteira sem jogar A temporada passada Cê ficou inteira Sem jogar Aí essa daqui Cê já vai começar A jogar agora Que você Na temporada 2 Do capítulo 2 Comprou Essas Que era A íris Do pacote inicial Que era barato 15 real Aí eu me lembro Das partidas Que a gente jogava Essas primeiras partidas A gente só ganhava Nasquelas partidas Squad Porque a época Que dava facilitada Pra gente Porque você Que tinha acabado De começar Já tava Opa 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 Saima aqui ó Uma versão melhorada Da sua arma Ó Aí tem esse brinquedinho Pula nele Porque tu vai começar A completar uma missão Pula no brinquedo Aqui o brinquedo Pula É um brinquedo É chama de brinquedo Na missão É o brinquedo Do Do Fumiga Man Do Ant Man Eu sei inglês Meu amigo Ih Começou a pegar fogo Sai daí Você não sabia disso Mas agora Tem fogo No jogo Não tinha fogo Agora tem Primeira vez que tu Vês fogo No jogo Ó A gente tá Praticamente A gente tá Praticamente Nas finais Bernardo A gente tá Praticamente Nas finais Então a gente vai Se ferrar um pouco Ó Entrou no arbusto Aqui o arbusto A gente pode se esconder no arbusto Vem aqui no arbusto Bernardo Tu vai morrer Se esconde Tenta matar eles Tenta matar eles Bem Conseguimos Conseguimos Vem aqui no arbusto Vem aqui no arbusto Pega essa arma Essa arma Tem mira térmica Ó Mira térmica Aqui ó Mira térmica Pega Pega ela Lendária Ó Aqui ó Lendária Pega Aí pronto Pega Aí cê mira Aí fica mal louco Com a sua visão Tava pegando fogo Esse lugar Não sei como a água Ainda não desapareceu Tem um baú Lá Mas a gente não consegue pegar Ó Vou ter que quebrar o baú Desculpa esse super Mas eu vou ter que ir Quebrar o baú Tá impossível De pegar esse baú Gente Mas tem que Morrer Ai Consegui quebrar Consegui quebrar Vem o revólver Revolver roxo Ó Usa isso Usa esse kit Usa o kit médico Pra você se curar Pega Aperta X Aperta R E tem com ele na mão Vai Agora Muda aí Pra O kit médico Muda aí Pro kit médico É igual Como muda o inventário No Minecraft Muda o inventário Pega o kit médico E aperta RT Com ele Na mão Vai Aperta RT Com ele Igual Como você tira Vai Aperta RT Com o kit médico Eu te seguro Vai Se rila Fica com o kit médico Na mão E aperta RT Caramba Eu vou ganhar Essa aula Que eu tô Na mão De novo Eu vou ganhar Ela Minha mãe Já comprou E me deram Um tiro De snipada Estão tentando Me matar Estão tentando Me matar Por trás Por trás Me empresta O seu kit Me empresta O seu kit Você morreu Ah Também Velho Tu tá lá Longe Mano Espera Velho Mano Também Tu foi ficar Explícito Aí Velho Tu nem Se rilou E os caras O cara Tocou a arma Do homem de ferro Deu ruim pra mim Não é tão fácil Como parece Bernardo Ai Vou morrer Vou morrer Vou morrer Mano Por que Tu ficou Lá Explícito Velho Ah Ficamos Em segundo lugar Velho Ah Mas também Os caras São tudo Trey Hard Mas ficou Em segundo lugar Foi boa Não denuncia Cara Eles não fizeram Nada Tu pode Perder Tua Conta É Só ir Pro Lobby Aqui Segura O ar Ó Ó Os caras Eles não fizeram De cabelo Não Nem matou Fácil Ela Tua Chegada Boa Boa Não Sabe por que Te mataram Fácil Por que Tu não Se defendeu Tu nem Usou O kit Que eu Te falei Eu Te ensinei É apertar RT Igual Tu atira Tu pega o kit Na mão E atira Com o kit Na mão Começou A segurar Mas aí Tu não Se cura Velho Mas então Galera Esse foi Um vídeo De 19 Minutos Como o vídeo Estava muito Grande Eu vou Ter que Terminar Ele Por aqui E tchau Até o próximo Vídeo Fala Tchau Bernardo Fui